Faltou mais campanha, certo? Faltou o fator financeiro, porque não havia dinheiro, o dinheiro foi realmente mínimo, a gente viveu um sufoco danado, dizem que veio não sei quantos milhões para tais partidos, mas esse dinheiro não consegue chegar até aqui, entendeu? Vai minguando, saiu de Brasília, passou lá, foi chegando em Vitória, vai passando, vai vindo, e quando chegou aqui, passou de Soretama, já não tinha mais nada. É, então aí a gente não entende, isso aí já começa, aí eu comecei a pensar, poxa, será que já existe um erro desde aí? Que merda é essa eu no meio disso? Você já se indignou no meio. É, porque às vezes eu sou meio revoltado, entendeu? Tem situações que me revoltam, você fica realmente pé da vida, né? Mas assim, continuamos na mão da política, e vamos continuar sempre, você vê que esse negócio tem uma influência extrema, em tudo e em todos. Sim, existe um interesse muito grande na atuação política. Um interesse, essa é outra praga, não é? Porque é um interesse pessoal que acaba envolvendo isso, que acaba atrapalhando tudo, e aí acontece o que a gente vê por aí constantemente em várias cidades do Brasil, não é? Sim. No mundo, não é? Sim. É, no mundo, existem diversos países também que estão em decadência, não é? É, ó, Paris, não é? Lá na França tem envolvimento deles, não é? Então assim, e muitos abusam do poder, não é? O poder do político eu vejo que é para fazer realmente transformação, porque o político tem poder pra isso. Talvez, eu acho que a culpa é muito da questão da reeleição, a reeleição é muito preocupante, porque quem tá com a máquina na mão, ele vai botar a máquina pra funcionar, né? É a questão de oportunidade versus possibilidade, então o cara tem as duas coisas, oportunidade e possibilidade, ele vai fazer. É muito difícil ter um político que ele tá ali na oportunidade, sendo o mandatário, e ele não usar o atendimento público, os serviços, as obras, em detrimento de uma possível campanha de reeleição. Isso é muito difícil, é quase que um dos poucos exemplos que a gente viu recentemente foi o prefeito de Colatina, esse prefeito de Colatina, foi o Sérgio Meneghel, que ele até não quis disputar a eleição, né? A reeleição.